Quando eu canto De um santo estou ajoelhando Aos pés de Deus Canto para anunciar o dia Canto para amenizar a noite Canto para denunciar o açoite Canto também contra a tirania Canto porque numa melodia Acendo no coração do povo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz Do poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha súplica Mensageiro sou da música O meu canto é uma missão Tem força de oração E eu curto o meu bebê Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto Quando eu canto É para limpiar Meu pranto E o pranto de quem já Tanto sofrer Quando eu canto Estou sentindo a luz Estou sentindo a luz De um santo Estou ajoelhando Aos que é de vez Canto para anunciar o dia Canto para amenizar a noite Canto para denunciar o açoite Canto também contra a tirania Canto porque numa melodia Canto no coração do corpo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz O poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha suplicar Mensageiro sou da música O meu canto é uma missão Em força de oração Eu cumpro meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto Quando eu canto A morte me percorre E eu solto um canto da garganta E a madeira quando morre E a madeira quando morre canta Quando eu canto A morte me percorre E eu solto um canto da garganta E a cigarra quando canta E a madeira quando morre canta Quando eu canto